Muito bem, essa possibilidade tá correndo solta por aí, o negócio quando fala de crossover, o pessoal cresce a expectativa demais Então eu resolvi explicar detalhe por detalhe e muito mais Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e teorias também sobre o universo de The Walking Dead Hoje eu vou falar sobre esse assunto que tá no título, mas também prévia sobre a última temporada de The Walking Dead E prévia sobre esses novos vilões que estão chegando em Fear Então sem enrolar, já clica demais aí nesse like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, arruma um milhão de inscritos Se você quer mais conteúdo diferente, tiktokzinho, link na descrição E vamos começar, né? Eu quero abrir atualizando sobre The Walking Dead, a série principal Sobre a última temporada, porque temos palavras novas da Showrunner que entrega mais pra gente Sim, ela recentemente deu uma entrevista pro site Entertainment Weekly E lá ela começou dizendo da semelhança da última temporada com o início da série Que tem muita gente viva Ela disse o seguinte Então, vamos começar a ver mais histórias novamente como o primeiro episódio Que tem todo mundo na Terra E toneladas de zumbis, locais que nunca vimos e coisas assim Sim, de cara, as mudanças, locais novos, eu já falei demais, né? Vai ser como o Elf, a nova comunidade Mas voltando na fala da Angela, tem uma questão muito mais importante Que ela fala que vai ser algo muito mais semelhante ao início de The Walking Dead Que tinha todo mundo vivo E pra explicar essa fala dela, é justamente porque a gente vai ver um ambiente muito mais de cidade Quando chegar na nova comunidade, ali eles vão ambientar como se nada tivesse acontecido Como se nunca tivesse um apocalipse ali Uma multidão de pessoas, tipo, nos quadrinhos são 50 mil pessoas que vivem na comunidade tranquilamente Então vai ligar aquela vibe antes do apocalipse E eu acho que alguns personagens, quando chegar lá, vão estranhar demais Como, por exemplo, o Daryl, né? Que é o bicho do mar Quando ele chegou em Alexandria, ele já estranhou Imagina num local desse Mas a Angela, na entrevista, continuou falando Ela disse o seguinte É claro, vimos que Connie ainda está viva no episódio 16 Então ainda temos esse tópico para tratar Temos histórias em Alexandria Enquanto eles estão lidando com consequências da Guerra dos Sussurradores As coisas começam a aumentar e piorar ainda mais Temos algumas coisas realmente intrigantes para Daryl Vamos colocá-lo em um contexto muito diferente Há uma grande e importante história que tem a ver com Maggie e Negan E eu acho que vai ser fascinante Esses dois são realmente ótimos juntos Sim, olha quantos pontos que ela deu prévia para a gente A maioria a gente já sabia Mas, por exemplo, ela confirma agora Tipo, em palavras mesmo que vai ter um negócio da Connie E a teoria que a gente está criando Tipo, para Alexandria, né? Que vai mostrar eles tendo que reconstruir Mas ao mesmo tempo vai ter uma treta e vai destruir muito mais Está só se confirmando Para você que acompanha, o que eu tenho falado É que os Reapers, esses novos inimigos Vão chegar, vão atacar a comunidade E fazer boa parte das pessoas se dissiparem de lá de novo E ir para outros locais Outra coisa que ela fala é um negócio intrigante sobre o Daryl Um contexto muito diferente Que eu também já teorizei que deve ser a questão de que ele vai reencontrar a Leah Porque ela vai aparecer, já está confirmado Por fim, ela fala de Maggie e Negan Dando a entender que realmente eles vão focar muito nesse negócio dos dois Da treta entre os dois E assim, por isso eu acho que a última temporada não vai ser nem um pouco chata Tem muita coisa para mostrar ao mesmo tempo Enfim, coloca nos comentários sua opinião E partindo disso, agora sim, eu quero falar de uma teoria que surgiu Sobre um possível crossover futuro Eu já tinha dito que as possibilidades do pessoal de Fear acabar indo parar em The Walking Dead São cada vez menores, não deve ter isso Mas tem uma outra forma desse crossover acontecer E a gente vai lá para Fear e parte do ponto de que introduziram o CRM lá na série Se eu não me engano foi no episódio 5 da quinta temporada A primeira vez que esse grupo aparece lá E assim, a grande questão que gera essa teoria é que Fear até hoje não explicou o motivo de ter colocado o CRM lá E isso aconteceu também em The Walking Dead Quando surgiu, foi aparecendo a Jade, desmanda pessoas para o helicóptero Mas foi tímido Até que foi explicado O CRM apareceu em The Walking Dead para ser o motivo para o Rick ir embora Só que Fear, o motivo inicial era para o Thea encontrar um novo amor Ela conhece a Isabel, a mortal Só que agora na sexta a gente viu que ela desistiu, então isso não deu em nada Continua sem um motivo para o CRM ter aparecido em Fear Por isso, essa teoria que não foi feita por mim, só para lembrar Estou só passando a informação Diz que em algum momento o Fear vai explicar o porquê do CRM aparecer lá E esse motivo pode ter muito a ver com eles terem colocado o grupo lá Para que um crossover aconteça Sim, de acordo com a teoria que alguns sites e alguns fãs aí estão comentando Teremos um novo contato que os personagens de Fear vão fazer com o CRM Que pode ser feito ou por Althea Que é a primeira personagem que ficou sabendo disso Ou até mesmo por Dwight Porque ele também sabe disso agora Acho que no episódio 3, alguma coisa assim Da sexta temporada agora, ele descobriu Você já vê, o Dwight descobrir já é um ponto para eles mostrarem Ó, aos poucos está inserindo mais, entendeu? Nesse episódio 11 agora de Fear tem mais coisa Então eles não param, tem que ter um motivo E voltando na teoria, essa seria a parte mais para tentar imaginar o que pode acontecer A partir desse contato que um dos personagens vai fazer com o CRM Eles vão descobrir que é um negócio muito tecnológico, muito evoluído Que é uma comunidade que fica lá no norte E com isso, de alguma forma, Morgan e Strand ou vão formar um grupo gigante Que vai migrar para o norte Ou vão entrar neste grupo gigante Que seria justamente aquele que a Michonne entra no final do episódio 13 Quando ela vai embora atrás do Rick Como eu já falei, ali em The Walking Dead A gente estava aproximando uns 12 anos de início do apocalipse Em Fear, a gente está bem atrás 3, 4 anos só que começou Mas até aí a sétima temporada e tudo acabar Pode ser que tenham os saltos temporais E Fear chegue bem próximo Justificando que Morgan e Strand saíram com esse grupo Quando a Michonne entrou nesse grupo, eles já estavam lá juntos Inclusive, a vestimenta é muito parecida É tipo, muito similar a pessoas que poderiam ter vindo do Texas Que é justamente onde Fear se passa Aquela roupa meio de cowboy, os negócios feios de couro Não é todo lugar nos Estados Unidos que usa isso, não Mas aí fica a pergunta O porquê Morgan e Strand? No caso Morgan, é porque ele passa a ser o protagonista de Fear, né? E justamente a pessoa que, por meio da história, teria que reencontrar Rick Grimes mais uma vez Ele indo nessa direção do CRM faria com que nos filmes acontecesse esse crossover Tipo, lá, além de mostrar Michonne chegando, mostraria ele com o Strand chegando E aí, por que o Strand, né? No caso, ele, Alicia, Daniel, eu acho que talvez Luciana São alguns dos únicos personagens que surgiram lá na primeira parte da série Que são a marca raiz de Fear mesmo Que fariam mais sentido pra um crossover E, no caso, o perfil do Strand Que é muito mais de ir atrás das coisas Tentar resolver e também gera mais conflito Faria com que ele fosse esse personagem que vai Eu sei que essa explicação do Strand é a mais rasa possível Mas é uma teoria A do Morgan e as outras coisas que fazem bem mais sentido De qualquer forma, como eu já falei várias vezes aqui no canal Eu não acho que Fear passe de uma oitava temporada A sétima já tá confirmada Se essa não for a última, a oitava vai ser, eu acho Então Fear iria, no máximo, ali, até 2023 Alguma coisa assim O que seria claramente um tempo suficiente Pra já mostrarem o encerramento desses personagens lá E uma continuação dos que foram em direção ao grupo que tá o Rick Num segundo ou terceiro filme desses que vai pro cinema Essa teoria do crossover é essa explicação Pra mim faz um sentido Ainda precisa de mais embasamento Mas seria muito legal se isso acontecesse mesmo Eu concordo E assim, ainda falando de Fear Saindo dessa teoria, mas trazendo agora algo mais atual Eu quero falar sobre esse novo vilão que vai aparecer Que é o Terry, né? Que lidera esse grupo Que vai ser apresentado no episódio 11 Você que já assistiu, aguarda que vai ter análise A grande questão mesmo é que o ator, o John Glover Deu uma entrevista dando uns detalhes a mais sobre o seu personagem Só que lá ele indica que provavelmente teremos ele só por uns 4 episódios Numa entrevista ao podcast do ator que fez Smallville Justamente o filho do John Glover na série O ator disse o seguinte sobre Fear Eu tenho um arco de 4 episódios Jurei segredo, não posso falar sobre isso E aí? Ele jurou segredo, não pode falar Mas entregou que tem um arco de 4 episódios Um belo guardador de segredos, não é mesmo? Tipo, eu não consigo imaginar outro significado pra essa fala dele Que não seja ele confirmando que o personagem vai durar só até o episódio 14 4 episódios Lembrando que ele aparece a primeira vez no 11 Uma questão interessante que ele fala na entrevista É que ele terminou as filmagens algumas semanas atrás O que indica que no finalzinho da temporada ele vai estar ainda Porque as últimas gravações agora foi do encerramento da sexta E dá pra explicar pra gente então que não é só até o episódio 14 Porque pode ter algum desses próximos aí Que não vai ter o aparecimento dele Tipo, ele aparece no 11, um episódio Aparece no 12, aparece no 14 e aparece no 16 Seria tipo isso, 4 episódios Enfim, vamos aguardar pra ver Eu tô empolgado com esses vilões Eu nesse momento que tô gravando não assisti o episódio ainda Mas segunda-feira tem análise no canal Coloca nos comentários a sua opinião sobre tudo Quero pedir demais que você clique no like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui E no mais, é isso aí Um abraço, fui!